Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre tabelas auxiliares 1 e 2 da CDD, a classificação decimal de Dilley. Bom, como a gente está vendo aí na disciplina, a CDD tem uma estruturação, uma base decimal, numérica, que rotula as várias áreas do conhecimento. E aí a gente tem, com tabelas principais, essa divisão de 0 a 900, que é o que vai amparar toda a nossa construção de classificação pelas áreas do saber. Além de tabela principal, dessas divisões de 0 a 900, é importante que a gente comece a entender também a conjuntura de representação com o CDD a partir das ditas tabelas auxiliares. E aí eu gostaria de especificar a tabela 1 e a tabela 2 com vocês. A tabela auxiliar no CDD é a tabela de subdivisões padrão, uma tabela que se dedica, geralmente, à representação de aspectos de forma externa, mas também pode ser aplicada a aspectos de forma externa de uma obra. O que isso significa? Quando eu tenho uma obra numa dada área do conhecimento e aí eu tenho a necessidade de detalhar tanto a área, o assunto maior desse material analisado, quanto também o modo como ele está estruturado, eu posso utilizar a tabela de subdivisão padrão, que também é nominada aí como SS, tabela Standard Subdivision. E aí, com essa tabela auxiliar número 1, eu necessariamente consigo indicar a forma do material. Então, por exemplo, se é um dicionário, eu tenho um número na tabela CDD auxiliar 1, que vai me indicar essa forma de dicionário. Se é uma obra que está contemplada ali na forma de um periódico, um material seriado e tal, eu também consigo fazer essa classificação individualizando o hífen 05 dessa tabela auxiliar 1 para a forma periódica, publicação periódica. Outra tabela auxiliar importante que a gente entenda, também tem um uso recorrente, é a tabela 2, áreas geográficas, periódicos históricos, pessoas. Essa tabela auxiliar, genericamente, no uso, especificação de lugar, mas também consegue viabilizar esse enquadramento de aspectos pessoais e questões relacionadas também à parte mais histórica, ou seja, tempo. Lugar, tempo, aspectos de pessoas. Então, se eu estou classificando o material, classifiquei um assunto maior no assunto principal, tenho condição também de vincular com tabela auxiliar 2 e indicar e individualizar, que se trata, por exemplo, de uma conjuntura no Brasil, a partir do hífen 81. Ou eu trago também a especificação do hífen 090.4 para localizar ali dentro de uma determinada época, um período temporal, por exemplo, século XX. Então, com tabela auxiliar 1, consigo indicar forma, detalhar forma de uma obra classificada, e com tabela auxiliar 2, lugar e essa especificidade também relacionada a aspecto temporal. Tchau! 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 Tchau!